A BV já tá fazendo Um wipe nada louca Tá descendo no veneno Com um dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço com você As paradinhas Que eu só faço Hoje a coisa Fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vamos acelerar um pouquinho As bebês já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Errorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Legenda por Sônia Ruberti